Ó, Moisés, você tava tomando um LX. Ele disse que era o LX, pra ficar bom no vídeo. Fernandinha, mulher, eu tava tão nervoso, tô aqui no meu lar, tão topástica. Aí eu disse pra ele, vou tomar uns três LX aqui, eu tô ótimo. Tá maravilhoso. Maravilhoso, vai ficar o nosso drink, porque agora você vai preparar com ciriguela. Eu amo ciriguela, Moisés. Eu faço ciriguela nos restaurantes, os clientes amam, ficam lá no balcão do bar. Amam, é algo tão comum, algo tão tradicional nosso, mas com uma cachaça e mais uma tuta, fica uma delícia. Você vai preparar o quê? Vai misturar aqui, cachaça? Vamos lá, eu vou usar com a cachaça bálsamo. A gente tem uma variedade aqui de cachaças matutas, todas premiadas. Eu tô muito feliz porque as nossas cachaças estão ganhando prêmios em Bruxelas e ganhando, assim, o cenário internacional. Arrasando, o Jarlana mandou um kit pra mim maravilhoso com as taças, meu amor, chiquérrimas. Top, topástico. Vamos lá, como a nossa taça é de acrílico, então eu vou pegar aqui uma coqueteleira, tá? E vou colocar oito unidades de ciriguela, tá? Ó, ele tá colocando oito ciriguelas, lavadinhas com a casca mesmo, né, Moisés? Casca mesmo, higienizadas. Tá, pra adoçar aqui, eu vou colocar, eu amo mel de engenho. Ah, e também adoro. Então eu vou colocar 15 ml. Como é muito forte, coloca pouquinho, né? Aham. 15 ml de mel de engenho, oito ciriguelas, tudo isso na coqueteleira. Aí aqui eu vou macerar um pouco pra extrair o suco da ciriguela, tá? Macerar é a parte técnica, quer dizer, de amassar, entendeu? Em casa, gente que não é barman, não tem a técnica, a gente aperta. A massa aperta pra extrair esse suco dessa fruta maravilhosa. E agora a gente acrescenta a cachaça. Vamos lá, Moisés, quanto de cachaça? Eu vou utilizar 50 ml da nossa cachaça. Coloque no olhômetro, que eu gosto de ver assim. No olhômetro, oh my gosh. Como é que vai sair isso aqui no olhômetro? Vamos lá. Eita, a emissão. É porque assim, o homem já tá acostumado a fazer a técnica. Pronto. Acabou-se. Esse. Certo. Ai, que tudo. Coqueteleira. E copo e taça. Chique demais. Arrasou. Tem a tampa aqui, ó. Deixa ele mexer aqui pra gente ir embora. Limão. Colocar o limãozinho. E aqui, ó. O limão aqui. Tá. Ele vai colocar o sumo do limão. Vai mexer, colocar nessa taça. E tá pronto. Só 15 para o sumo. E agora, mexeu e taça. Ó, Moisés, você vai dar esse drink pra uma pessoa muito especial que tá ali. Tá se recuperando. Enquanto ele vai mexendo e colocando aqui, vamos organizando a galera. Chama as meninas todas. A nossa interação continua. Pode colocar aqui, Moisés. Ó, prontinho. Eita, que coisa mais linda. Coloca essa flor laranja em cima pra ficar toda linda. Deixa eu agradecer. Obrigada, viu, Moisés? Você arrasa. Ó, é o seguinte. Não esqueça de ir no arroba TV Tambaú, tá? Deixa eu vir mais pra cá. Porque o Armazém Paribas tá te dando essa caixa maravilhosa. Tem que seguir as regras e aproveitar tudo. Tem interação do nosso kit também. Deixa eu juntar todo mundo. Elas estão ali, gente. Elas estão fazendo foto. Deixa eu agradecer essas maravilhosas que vieram pra cá. Descinha, você dá muitas dicas. Você arrasa nas redes sociais. Deixa o arroba pro pessoal seguir você. Oi, meu arroba é Descinha Cavalcante. Tô aqui hoje, ó, com esse top, que é um biquíni. Fiz uma amarração super diferenciada. No meu Instagram, várias dicas. Como usar lenço de várias formas. Como transformar o biquíni. Como pegar uma peça, fazer vários looks. E é isso. Muitas dicas de moda. Ela arrasa. E as mídias. Essa, ó, eu sei não. Eu já disse a ela, mulher, se eu tivesse metade dessas coxas, eu nem andava. Eu flutuava. É uma poderosa, gente. Ensina a dança. É engenheira. É um sucesso. Seja bem-vindo. Obrigada, meu amor. Deu o arroba pro pessoal seguir. Muitíssimo obrigada. É um prazer estar aqui, né? Nesse estadozinha com vocês. Meu arroba é Yasmin Francesca, certo? Segue lá. Tem várias dicas também de musculação, de dança e a minha vida pessoal também. Ela arrasa. Agora, meu amor, TikTok. Olha, que dança, que gira pra um lado. Ludmila. Vou ensinar você, viu? A gente vai fazer um TikTok. Ludmila, mulher, me ajuda. Minha meta pra 2022 é virar TikTok. Vai dar certo. Agora vai dar certo. Vai com fé. Vai com fé. Começa assim. Nem a mão. Faz o básico, o básico. Brota na minha casa. Vamos começar no básico? Pronto, pronto. Tudo certo. Dê seu Instagram, seu TikTok, o pessoal seguir. Ludmila de Oliveira. Tem dancinha, tem humor. Eu misturo um pouco de tudo. E dá certo. E, ó, reaja, mulher, bota o crópede. Vai pra academia. Bruna Maravilhosa também está nas redes sociais. Obrigada por ter vindo, viu, meu amor? Vamos juntar todo mundo? Vamos aqui? A gente tá caminhando pro final do programa. Deixa eu agradecer todo mundo que ficou conosco, que acompanhou. Hoje tem Copa do Nordeste a partir das 5h45 da tarde pra você acompanhar com exclusividade aqui na telinha da TV Tambaú SBT. Você que curte futebol, não pode esquecer. E agora a gente vai misturar os meninos. Mas aqui a casa é nossa, amor. Chega, chega. O que vocês quiserem. Sábado que vem tem muito mais Tambaú de Verão. Um beijo, bom fim de semana e até a próxima semana. Ei. Eu faço parte do Reduto agora. Muito bem, muito bem. Só que ela é uma honra. Simbora. E deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer pra toda vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver Sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá se arrumando Olha aí, olha aí, olha aí Eu gosto, eu gosto Eu não quero ser humano na vida de ninguém Bora, Israel Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Obrigada, Israel Obrigada, Reduto do Samba, que coisa linda Segura baixinho, segura baixinho Ferandinha, muito obrigado Agradecer a todos os familiares assistindo Como a gente me falou É uma satisfação e bem-vindo estar aqui com você Israel, satisfação Fechou, fechou vocês Simbora, Reduto do Samba Fiquem com Deus, vamos pra essa semana Ferandinha, obrigado pelo convite Beijo É nóis Aí, Paulão Eu já passei com quase tudo nessa vida Em matéria de guarito Espera ainda Venha, vem, Gêzinho Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que eu vi Todo mundo, vem! Deixa a vida me levar Vida, leva, ê Deixa a vida me levar Vida, leva, ê Deixa a vida me levar Vida, leva, ê Sou feliz e agradeço Com tudo que Deus me deu Mas só posso Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu E não tenho tudo que preciso Ou que tenho vivo Divancinho, Fernandinho Bora Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Se aos trancos e barrancos A vou eu e sou feliz E agradeço Com tudo que Deus Chega! Deixa a vida me levar Vida, leva, ê Deixa a vida me levar Vida, leva, ê Deixa a vida me levar Vida, leva, ê Sou feliz e agradeço Segura baixinha, segura baixinha, segura baixinha Ei! Não diga a apresentadora Que tem uma base pra Israel ainda, não Israel ainda tem uma base ali E eu ainda tenho dois minutos do programa Óbvio! É isso? Meu amor, é o seguinte Vem pra esse sol Vem pra esse programa É pra cantar Aquela paradinha que você faz, profissional Vamos! Pedi pra parar Aê! Agora, Israel Tá contigo Vamos embora Israel Muniz Fechando o tambaú de verão Essa aqui é da galera do Tik Tok Olha aí, Ludi Olha aí! Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, Israel Vem aprender, Israel Vem aprender, Israel A dancinha, Israel Venha Cheia, cheia Eu me chamo no Whatsapp Querendo se envolver Ela tá louca pra quicar Ela tá louca pra eu ver Me diz a minha posição Que vai querer Vou te ensinar Vai! Se bota, se bota de partida Tá ficando bom Se bota, se bota de partida Tá ficando bom Vai! É! Me bota Toda, toda, hein? Ui! É! É pra bater Chama! Oi! Vamos verão, Israel Muniz É! Eu me chamo no Whatsapp Olha, querendo se envolver Ela tá louca pra quicar Nada pra te bater Me diz aí novinha A posição que vai querer Olha, me diz aí novinha A posição que vai querer Vai! Ela te sabe Querendo se envolver Ela tá louca pra quicar A panca não vai te bater Me diz aí novinha A posição que vai querer Me diz, vai! Como é que é? Se bota, se bota de partida E a menina do estúdio diz o quê? Se bota de partida Tá ficando bom Uh! Uh! Ei! Se bota de partida Se bota de partida Tá ficando bom E a batada de partida Tá ficando bom Uh! E a batada E a batada Tá ficando bom Abração, galera da Explosão São Ilu e seu Marco Marco, ei! Vai! Ali o solinho É pra bater no paredão. É verão. Baú de verão. Isso aqui. Inimigos de um fim. Salorão. Ai, meu Deus. Olha, gente, eu não sei nada da dancia. Eu me jogo ali. Eu me jogo ali. Eu misturo o povo aqui. E, ó, ainda tem mais. Pedir pra fazer mais uma. Vai encerrar pra cima. É, pra gente não chorar. Bora. Eita, eita. E o povo dizendo que vocês estão parados, viu? Eita. Essa? É. Chora. Eita. É pra sofrer. Chegou a hora. Vai me matar. Pode chorar. Pode chorar. Vai chorar. Chora. Não vou negar. Chegou a hora. Vai me pagar. Pode chorar. Pode chorar. Mas é. É. O meu castigo. Brigou comigo. Sem ter porquê. Vou festejar. O meu sofrer. O meu penal. Você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição. Tambaú de verão dois mil e vinte e dois. Oferecimento. Uninassal. O aprendizado não para. Armazém Paraíba. Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Onde tem cachaça, tem história. Matuta. É questão de blend. Música 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 Música